O Rodrigo Viga tá por aqui, pra gente conversar com ele. Os bombeiros têm sido muito acionados, não é meu caro Rodrigo Viga? Deslizamento de terra, enchente, gente ilhada. São Paulo, tava vendo um dado, foi o outubro mais chuvoso em muito tempo em São Paulo. Aí no Rio, se não foi o mais chuvoso, certamente ficou perto disso, não é Viga? Bom dia de novo. Também, também foi, viu Colombo? Mais uma vez, bom dia pra você, pra nosso ouvinte, espectador e internauta da Jovem Pan. Eu já disse aqui na Jovem Pan, Sorrel, confesso. Eu nunca soube exatamente quando começava uma estação do ano, quando terminava. E agora, com essa bagunça climática, aí que eu estou completamente confuso. Ou será que a confusão virou, infelizmente, a nossa realidade? Nas últimas horas, chuva torrencial atingindo a região serrana do Rio de Janeiro. Dois das mais importantes cidades da serra cometidas por essa enxurrada, por esse temporal. Estamos falando de Petrópolis e Teresópolis. De cidades, especialmente, já traumatizadas por chuvas fortes nos últimos anos. Carros ficaram submersos. A água invadiu várias casas e residências. Pessoas iliadas. Problemas no fornecimento de luz. Queda de árvores sobre a rede de luz. Enfim, as imagens que nós estamos mostrando nesse momento, elas falam por si só. Só são ruas e avenidas que viraram rios, literalmente, a céu aberto. Por enquanto, essa é a boa notícia. Embora há muito trabalho do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil, por enquanto, não há relatos de vítimas fatais por conta dessa enxurrada. Agora, a outra boa notícia é que a chuva deu uma trégua nas últimas horas, especialmente nesta quarta-feira. O que significa dizer que essa água está baixando e agora é hora de contabilizar os prejuízos. Agora, a logística, o ir e vir, o deslocamento das pessoas, continua prejudicado porque, se não tem água, ainda tem muita lama e também muito estrago, especialmente nessas duas cidades. Teresópolis e Petrópolis. Petrópolis e Teresópolis. Lembrando que a região serrana do Rio de Janeiro, em 2011, foi acometida por aquele que é considerado o maior fenômeno provocado pela natureza no Brasil, na história brasileira. Quase mil pessoas morreram. E, no começo do ano passado, a cidade de Petrópolis também foi acometida por temporais que mataram aproximadamente 250 pessoas. Uma ampla cobertura da Jovem Pan na ocasião. Só para quebrar o protocolo, viu, meu caro Colombo, porque ainda se fala muito do desvio daquelas armas do arsenal de Barueri, em São Paulo. Pois bem, duas armas desviadas foram encontradas aqui no Rio de Janeiro. Duas metralhadoras .50 junto com um fuzil estavam abandonadas em uma praia para dar reserva na zona oeste da capital. das 21 armas desviadas, 10 foram encontradas no Rio de Janeiro, 19 já foram recuperadas pelas forças de segurança e pelo exército. Ainda faltam duas. E existe a possibilidade, não está sendo descartada a hipótese dessas outras duas armas ou estarem descartadas aqui no Rio de Janeiro ou estarem na mão do crime organizado. Meu caro Colombo. Um abraço não ia encontrar pelo site usado ou não esteja o funcorpão. Tchau.